É uma verdade É uma verdade O samba nasceu no morro Não nasceu lá na cidade Muita gente por aí Não me quer dar a razão O samba nasceu no morro No modesto barracão O nosso samba Também tem teleconteco Juro que não é chaveco Tem bandeira e violão Uma cuica Tamborim e recorreto Também tem o mestre surto Fazendo a marcação É uma verdade É uma verdade É uma verdade O samba nasceu no morro Não nasceu lá na cidade Muita gente por aí Não me quer dar a razão O samba nasceu no morro No modesto barracão É uma verdade É uma verdade O samba nasceu no morro Não nasceu lá na cidade Muita gente por aí Não me quer dar a razão O samba nasceu no morro No modesto barracão O nosso samba Também tem teleconteco Juro que não é chaveco Tem bandeira e violão Uma cuica Tamborim e recorreto Também tem o mestre surto Fazendo a marcação O samba nasceu no morro